O temporal registrado nesta quinta-feira causou alagamentos na cidade de Catuji, no Vale do Muguri. E você está acompanhando a situação aí, né, Fantônio? É, Nicometes, é aquela chuva localizada, aquela chuva que desce torrencialmente, né, com grande volume e num curto espaço de tempo. E aí eu conversei com algumas autoridades lá em Catuji e me disseram que, possivelmente, por conta de um corte de terreno que entupiu algumas galerias. E aí o que aconteceu? Houve um alagamento em várias ruas da cidade de Catuji, por conta, justamente, uma grande quantidade de chuva, curto espaço de tempo e aí não teve escoamento necessário, mais a questão de corte de terreno, bueiros entupidos. Então, a união de todos esses fatores provocou isso aí que nós estamos vendo. Ruas alagadas, mas a boa notícia é que, rapidamente, tão rápido quanto as ruas ficaram alagadas, rapidamente a água dispersou e agora a Defesa Civil de Catuji está fazendo a contabilidade para saber a extensão dos prejuízos. Não há registro de vítimas, danos materiais em princípio de pequeno valor, ou de um valor, né, a gente imagina que causou grandes estragos, mas isso está sendo avaliado pela Defesa Civil e é importante que as pessoas, nessa época de ano, no final de ano, evitem fazer cortes de terrenos e que tenha, as prefeituras também façam a limpeza dos bueiros, chequem todo o sistema. Aliás, de comércio, foi feito um treinamento com a Defesa Civil dos Municípios, pela Defesa Civil do Estado. Nós falamos sobre isso aqui no Balanço Geral. Primeiro teve lá em Almenara, depois teve outro treinamento em Governador Baladares. A TV Leste acompanhou, o Balanço Geral noticiou as recomendações para atender as pessoas nesse tipo de situação. Mas no caso de Catuji foi apenas um alagamento momentâneo e vamos esperar que outra chuva não chegue com tanta intensidade, né, Comércio? Ah, sem dúvida, né, Fã Antônio? Porque essa chuva, como você disse, localizada, ela causa um estrago, exatamente porque cai um volume intenso numa região muito específica, né? Aí não há infraestrutura que consiga suportar isso, né? Sobretudo em ambientes que a gente sabe como é que é o sistema de drenagem, né? Bueiros entupidos, muitas vezes. A turma que não colabora com o meio ambiente joga lixo para tudo que é lá. É. Obrigado, Fã Antônio. Pessoa, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.